Ei, vai embora não, espera um pouquinho, vem me conhecer aqui no meu ateliê, o ateliê da Cláudia Velasco. Trabalho com a postura criativa, quer aprender? Quer sair dessa mesmice que você está dentro de casa e aprender a confeccionar coisas lindas e maravilhosas? Então vem cá, entra no meu canal, estou aqui te esperando, ateliê Cláudia Velasco, vem me conhecer, você vai me amar, sabe por quê? Porque eu sou um espetáculo. Fui, mas volto.